Destaques desta segunda-feira, Giro Azul no paddock de Termas do Rio Rondo. Yamaha a um passo do pódio da MotoGP na Argentina. Brasileiros vão ao pódio e topo do pódio no Espanhol de Supersport 300 e Enzo Lopes muito perto de pódio inédito para o Brasil no Ama Supercross. Estamos direto na página da Yamaha Racing Brasil na internet, aba Giro Azul e também no YouTube. Assista nossos vídeos, participe! Diversão em todos os terrenos, só nas curvas do Giro Azul. Partimos rumo sul até a pequena cidade de Termas do Rio Rondo, na Argentina, que neste fim de semana não teve nada de pacata. Foi invadida por legiões de fãs do motociclismo esportivo, inclusive milhares de brasileiros que certamente não se arrependeram por ter feito essa viagem que é difícil, a cidade é pequena e tal. Mas quando chega lá tem uma pista monumental e as corridas são sempre espetaculares em Termas do Rio Rondo. Começando pela classe menor que em geral rouba a cena com grandes competições, onde está o brasileiro Diogo Moreira vindo de pódio de terceira colocação em Portugal, terceiro no campeonato. O Diogo fez primeira fila, largou em terceiro, pá, tomou a ponta, mas chegou no final da reta, na pista molhada, ele escorregou. Vários pilotos passaram, como sempre na Moto3, ele recuou para a P11, mas não se desesperou, manteve o seu plano de ação e veio recompondo, recompondo, passando pelos acidentes, muitos acidentes ao redor do brasileiro. E ele chegou e inédita, segunda colocação, um resultado, o melhor resultado da carreira, da curta carreira dele, né? No segundo ano, e o colocou temporariamente na co-liderança do campeonato mundial. Porém, houve uma punição ao outro piloto, e com isso o Daniel Holgado, que é o líder do campeonato, deu mais uns pontinhos e está dois à frente do Diogo. O vencedor da prova foi o japonês Tatsuki Suzuki. Parabéns ao Diogo por mais uma atuação muito boa. Segundo pódio seguido dele, segundo pódio seguido da equipe, brigando pela liderança do mundial. E aí a gente foi para a classe intermediária, que em função do mau tempo, o tempo estava péssimo, foi reduzida em um terço, de 21 para 14 voltas. E no começo, o Alonso Lopes, com a Bosco Escuro, disparou na ponta, dando pinta que ia vencer a prova, mas foi perdendo rendimento, foi perdendo aderência, pneu desgastando, e nessa, o italiano Tony Arbolino veio chegando, tomou a ponta e venceu. E foi beneficiado também pela má atuação do líder do campeonato, Pedro Acosta, que vinha de vitória em Portugal. O Acosta foi fora dos top 10, provavelmente com um problema de confiança na pista, na pista estava bem escorregadia, muitos foram ao chão. E com isso, o Tony Arbolino assume a liderança do campeonato. E a equipe Yamaha Master Camp VR46, também competiu nessa classe com o Manuel Gonzalez, campeão do mundo de Supersport 300 em 2019. O Gonzalez chegou a andar no pelotão da frente bastante tempo, mas depois recuou e terminou a prova em P11. E o companheiro de equipe dele, que está substituindo o Kota Nozane, que é o Soishiro Minamimoto, também começou bem, mas também depois perdeu o ritmo. Era fácil cometer erro e era difícil ter uma pilotagem precisa naquelas condições. E o Minamimoto terminou na vigésima colocação. E o Tony Arbolino é o novo líder do Mundial de Moto 2. E aí a gente vai para a MotoGP, que teve corrida de sprint de novo. No sábado, o Franco Morbidelli, que fez um ótimo fim de semana, se classificou na quarta colocação, abrindo a segunda fila no grid. Ele liderou essa corrida de sprint, manteve a liderança há algum tempo, depois foi ultrapassado. O vencedor foi o Brad Binder. O Franco Morbidelli terminou na quarta colocação, mas andando muito bem, sendo a melhor Yamaha nessa corrida de sprint, que é menor, 12 voltas. E no domingo, corrida de 25 voltas, grande prêmio completo. E o Morbidelli, novamente, disparou muito bem, largou, entrou na curva 1 em primeiro, mas aí espalhou e perdeu a ponta para o Marco Bezzec, o italiano, que liderou dali em diante até a bandeirada. Uma prova fantástica do Marco Bezzec, com uma Moto 2022, primeira vitória do Bezzec, que foi beneficiado, assim como na Moto 2, por um péssimo desempenho do Peco Banhaia, que é o líder do campeonato, campeão do mundo, número 1 na sua moto. Ele, que tinha terminado em sexto no sábado, vinha na segunda colocação, sossegado. Tinha passado o Alex Marques, o Franco Morbidelli, ali em terceiro. E aí o Peco Banhaia, na curva 13, perdeu a frente, foi para o chão, e perdeu a corrida, e perdeu a liderança do campeonato para o Marco Bezzec, que nunca tinha vencido, e venceu, e é o novo líder do campeonato. O Morbidelli manteve a terceira colocação durante muito tempo, até ser ultrapassado a duas voltas do final pelo Johan Zarco, da França. Terminou na quarta colocação, dois quartos lugares para o Morbidelli. O Fábio Quartararo, dessa vez, não foi tão bem, teve problemas, ele foi nono na primeira corrida, e foi sétimo na segunda corrida, mas foi uma boa corrida do Quartararo, porque ele foi tocado pelo Takaki Nakagami logo na primeira volta, foi para o último, e de último veio passando todo mundo até chegar na sétima colocação. Ele disse que o Nakagami deve ter pensado que era a última volta, mas não era, era a primeira volta. E o Morbidelli disse que ficou satisfeito com o resultado, ficou, claro, triste por ter perdido o pódio no final da corrida, mas agora ele acha que tem uma boa base para progredir, e o próximo grande prêmio é no D14, a 16 deste mês, lá no Texas, uma pista imensa, reta de 1.200 metros, onde o Quartararo e o Morbidelli vão reagir mais uma vez em busca das melhores colocações, em busca do pódio. E de lá, a gente segue na Europa agora falando do espanhol de superbike, um campeonato imenso, um campeonato monumental, um dos mais fortes do mundo, 160 pilotos de 30 países participando nas categorias do espanhol de superbike, e na SS300, na Supersport 300, tivemos a participação brasileira da equipe AD78 Team Brasil, que foi ao pódio no sábado com o Enzo Valentim Garcia, campeão da R3 Cup Europa, piloto fixo no Mundial esse ano, foi terceiro colocado no sábado, e no domingo, vitória do Gustavo Manso, piloto que está substituindo o Humberto Maier, que está lesionado, o Humberto Manso, bicampeão da R3 Cup, foi para a Europa fazer essa pré-temporada, e foi ao topo do pódio, uma vitória espetacular do piloto de São Paulo, parabéns ao Gustavo Manso, a gente tem algumas cenas dessa grande festa, que foi a abertura da temporada do espanhol de Super Esporte 300, olha aí! ir à cola branca, vou tirar de Tube! vou tirar de Tube! Boa ET! oi 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 oi. oi 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 oi? vou tirar de Tube! de un Muhammad remissiatra oi 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 oi! é um Muhammad remissiatra eu a lembrou de Tube, Muito bom, parabéns à equipe AD78, ao Gustavo, ao Enzo. E falando em Enzo, vamos ouvir o Enzo Lopes, que vem de grande atuação na etapa do Oman Supercross em Seattle, ele compete na classe 250 Oeste, está nos top 5 no campeonato e teve um desempenho memorável, o próprio Enzo conta como foi. Fala meu amigo Fausto, tudo bem? Estou aqui para dar um resumo do que foi essa etapa agora, no sábado passado, em Seattle. Definitivamente a melhor corrida da minha carreira até hoje. Não me senti muito bem nos treinos, confesso, mas acho que o tombo na hit que o menino cortou minha frente, me deu uma acordada e para o main event eu larguei bem, mas acabei me batendo com o menino do lado, saí de último e vim buscando até o quarto lugar, que é o meu segundo melhor resultado no AMA e virando as voltas igual os meninos que estavam lá na frente. Foi muito bom, muito bom mesmo, fiquei super feliz e agora é isso, continuar mantendo os treinos como a gente está fazendo aqui no clube. A minha próxima corrida é não nacional de semana no outro, em Phoenix, que é o Triple Crown de novo e estou bem confiante, estou muito feliz como as coisas estão sendo e é isso, seguindo o processo e agradeço a todos pela torcida, tá bom? Um abraço. Obrigado, parabéns e boa sorte para o Enzo Lopes que luta para ser o primeiro brasileiro a subir no pódio em meio século de AMA Supercross. E esse fim de semana temos folga no Mundial de MotoGP, porém o retorno do Mundial de Motocross com o grande prêmio da Suíça e mais uma etapa do AMA Supercross. Essa é a Yamaha, construindo talentos em todos os terrenos, em todos os países, a cada dia. Boa semana para vocês, nos vemos no próximo episódio do Giro Azul.